Olá, boa noite. Uso de celulares nas escolas municipais poderá ser proibido? Projeto de lei tramita na Câmara. Recentemente o Estado de São Paulo, na Assembleia, fez essa legislação. Aqui no Estado já temos o município de Viamão, onde tem essa proibição. Existem leis federais, onde está em tramitação, não está em regulamentação ainda, mas antecipamos para nossas escolas municipais. Proteção de animais em debate. Câmara vai sediar o primeiro encontro regional da causa animal. E hoje a gente consegue fazer isso. Então esse encontro é muito importante para debater isso. E é importante que todos venham com essa visão da coisa. Não para vir aqui cobrar ou querer fazer de um evento que é grande, numa coisa que é pequena e a discussão é diferente do propósito. Então a gente sempre diz, discutir as políticas públicas, o que tem para se melhorar é importante sempre. Prova o orçamento do município para 2025, no valor de 1 milhão e 200 milhões de reais. Em relação ao projeto, a gente acredita que a gente precisa avançar numa lei orçamentária que apresente de forma mais clara onde que vai ser investido os valores do orçamento do município. A gente manifestou isso na tribuna. Você vê agora no canal da Comunidade. O uso de celulares nas salas de aula, nas escolas municipais, poderá ser proibido por lei. O projeto do vereador Gil Cruque está tramitando no Legislativo. De acordo com o projeto de lei, os aparelhos celulares só poderão ser usados com a autorização prévia dos professores ou se o aluno tiver alguma necessidade especial ou problema de saúde. A intenção é reduzir as distrações em sala de aula para um maior foco na aprendizagem. É um assunto bastante polêmico, ele veio alto agora, principalmente nos países de primeiro mundo, onde já existe essa proibição. Alguns países a mais fizeram essa proibição. Recentemente o Estado de São Paulo, na Assembleia, fez essa legislação. Aqui no Estado já temos o município de Viamão, onde tem essa proibição. Existem leis federais, onde está em tramitação, não está em regulamentação ainda, mas antecipamos para nossas escolas municipais. Acreditamos que o uso deve ser não 100% proibido, mas sim regrado. Então fizemos essa proibição com alguns incisos do artigo 2, qual dão o poder ao professor, assim, poder destinar os horários certos para trabalhos, para algumas determinadas atividades. Por quê? Porque é uma ferramenta tecnológica, né? Os dispositivos eletrônicos estão aí, celulares, iPhones, iPads, e fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, e eles não vão sair. Temos que preparar com certeza nossos jovens para utilizar eles no futuro, né? Mas para bem e com moderação. Porque se tu deixar o dia inteiro eles prestam atenção apenas nisso, não prestam atenção na aula, né? Trouxemos isso com certeza para que os colegas deliberem, façam emendas, mas o diálogo surge e assim traga algo de bom para o município de Passo Fundo, né? Mas o assunto tem que ser levantado. Sou totalmente favorável à proibição, apenas liberando nos exatos momentos que o professor determina, assim, trazendo uma regra, regrando já esses jovens, essas crianças, para se preparando para o futuro e que saibam trabalhar em cima dessa tecnologia para algo produtivo, algo de bom. Para não dispersar atenção. Exatamente, exatamente. Existem estudos, que eu coloquei na justificativa do projeto, que é comprovado que o uso abusivo traz muito prejuízo, né? Senão estaremos realmente criando uma geração de futuro aí onde não são pensantes. E esperarmos que a inteligência artificial faça tudo, desculpa, não vai dar, né? Temos que fazer a nossa parte. A proteção animal vai estar em debate na Câmara de Vereadores. Na próxima terça-feira, dia 26, a partir das 18h30, vai ser realizado o primeiro encontro regional da causa animal. O evento é gratuito e são esperados médicos veterinários, protetores de animais, representantes de ONGs, estudantes e pessoas interessadas nas ações que estão sendo desenvolvidas e aplicadas para garantir a saúde e o bem-estar dos animais em paz fundo. Esse encontro regional não é para debater políticas públicas ou propostas do vereador, né? Eles são para debater as políticas públicas que já tem hoje, as políticas públicas que serão implementadas, as políticas públicas que em outros municípios já funcionam, o que já funciona aqui, que os outros estão copiando, ver como é a questão da legislação, como que é a questão que rege um ambulatório, né? Uma clínica, através do Conselho de Medicina Veterinária, que vai estar aí, vai também dar um pouco da sua expertise, como foi no atendimento das enchentes. Também teremos aí a FAB, Secretária de Bem-Estar Animal de Canoas, que também tem muita coisa para trazer para cá, mas tem muito elogio para fazer para nós, né? Daquilo que a gente já construiu como parlamentar e o município também. E fica o convite para aquelas protetoras, os ativistas, vereadores da região, que também vão vir para cá, vereadores novos que se elegeram, que já nos procuraram, que querem levar essa demanda para a sua cidade, para poder também suprir, né? Porque é uma coisa nova ainda a questão do bem-estar animal. E aqui em Passo Fundo, ela começou na época do prefeito Luciano e também depois da minha vida para a Câmara, né? Que a gente começou a trabalhar com intensidade e construir políticas públicas que dessem resultado, não políticas públicas que serviçam no papel para nada. Então, e hoje a gente consegue fazer isso. Então, esse encontro é muito importante para debater isso. E é importante que todos venham com essa visão da coisa, não para vir aqui cobrar ou querer fazer de um evento que é grande, numa coisa que é pequena e a discussão é diferente do propósito, né? Então, a gente sempre diz, discutir as políticas públicas, o que tem para se melhorar é importante sempre, né? Mas a gente sempre tem que ter a crítica para avançar, para construir, e a gente sempre está disposto. E é através disso que o presidente Saúl Spinelli nos propôs a fazer isso, nos provocou a fazer isso, que o Saúl é um grande ajudante do nosso mandato também, como amigo, como um líder, como é, também propôs isso para a gente poder discutir a nível regional. E é muito importante esse diálogo para acrescentar e construir cada vez mais soluções também para a causa animal, que é um problema enfrentado no Brasil inteiro. E algumas partes do mundo já estão avançadas. Mas como a gente ainda está nessa engateando, a gente também tem que já pensar a médio e a longo prazo. E depois do intervalo, vamos rever a votação que aprovou o orçamento do município para o ano que vem. O Ministério da Saúde acaba de lançar o Guia de Cuidadas para a Pessoa Idosa, que aborda mudanças esperadas no processo de envelhecimento, cuidados para viver a longevidade da melhor forma e orientações para os cuidadores. A publicação também traz informações que ajudam a identificar situações de maus tratos e violência contra idosos. No Brasil, pessoa idosa é quem tem 60 anos ou mais e esse público vem aumentando de forma acelerada. Segundo o IBGE, os idosos representam mais de 30 milhões de pessoas. A publicação é voltada para a população idosa, cuidadores e pessoas interessadas no tema. Ela está dividida em capítulos com informações essenciais sobre as diferentes dimensões da vida da pessoa idosa. A primeira parte trata dos aspectos gerais do processo de envelhecimento, senescência e senilidade, além de direitos das pessoas idosas, segundo as políticas públicas vigentes relacionadas ao envelhecimento. É importante que a sociedade se conscientize sobre a priorização de assentos no transporte público e em vagas de estacionamento e se una em prol da garantia de direitos das pessoas idosas de uma maneira geral. O Disque 100 recebe, analisa e encaminha denúncias de violações de direitos humanos. Faça a sua parte. A temática da pessoa idosa e dependente e autônoma também está contemplada no guia, com foco no envelhecimento saudável e em orientações para autocuidado, vacinação, promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos de maus-tratos e de violência. A obra também traz orientações para quem cuida da pessoa idosa, englobando diferentes condições de processo de envelhecimento que demandam acompanhamento, apoio e cuidados diversos. Com o guia, buscamos transformar o modo, muitas vezes negativo, como nossa sociedade ainda tem pensado, sentido e agido diante do envelhecimento e, com isso, combater estereótipos, preconceitos e discriminação contra as pessoas idosas. Contamos com você para juntas e juntos construirmos uma cultura do cuidado em todas as fases da vida. Se o motorista tivesse freado um pouco antes, evitaria a batida. Se o carro tivesse desviado um pouco, não pegaria a ciclista. Se a moto viesse um pouco mais devagar, não bateria no caminhão. Já reparou que os acidentes acontecem por pouco? Se for dirigir, não beba, nem um pouco. Balada Segura é empatia no trânsito. Os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei que estima a receita e autoriza as despesas da Prefeitura para o exercício 2025. O valor estimado é de R$ 1,2 bilhão. Na sessão plenária foram analisadas as emendas da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, além das emendas individuais e de bancadas, que traziam ajustes. Todas foram aprovadas e nós vamos rever a votação. Os vereadores analisaram e aprovaram todas as emendas e subemendas que modificavam as emendas individuais e de bancadas. O projeto da lei orçamentária para o exercício de 2025 passou por tramitação na Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, análise técnica e jurídica da Procuradoria da Câmara e por audiência pública. O prazo para o envio ao Poder Executivo é 29 de novembro. Foi feito um trabalho muito grande na casa, principalmente na Comissão de Finanças, com o seu presidente. Os quatro anos tivemos em torno de 200 emendas impositivas, 81 subemendas, com o intuito principal, o foco, de não perder as emendas. Sempre foram feitos alguns ajustes, desde valores redacionais, alguns detalhes técnicos, como as rúbicas de emendas em destinação e assim por diante. Deu bastante trabalho, realmente, a parte técnica da casa está de parabéns mais uma vez e hoje aprovamos o cronograma por unanimidade. O foco principal é respeitar o direito dos vereadores em mandar suas emendas impositivas, para que no ano de 2025, assim, sejam cumpridas. Esse ano ainda tivemos 1,2% do orçamento, da previsão orçamentária para o ano que vem. No ano que vem já teremos aumento de 2% da previsão, a ONU terá em torno de 600 mil para cada vereador. Acredito que é um valor até significante. Lembrando, 50% desse valor são destinados para a saúde e o outro 50% livre. Nada impede 100% de ir para a saúde. E cada vereador destina onde mais tem a sua necessidade e também na prática para fazer a sua política, mandar mais para a sua região de atuação ou seu grupo social. Então, isso é algo muito importante, porque o vereador é o agente político mais próximo da população, que mais tem diálogo com a comunidade, assim, realmente sabendo, no fato, as suas demandas. Em relação ao projeto, a gente acredita que a gente precisa avançar numa lei orçamentária que apresente de forma mais clara onde que vai ser investido os valores do orçamento do município. A gente manifestou isso na tribuna. Quanto à questão das emendas impositivas, esse ano a gente contou com as emendas de bancada, o que avaliamos ser um avanço, porque possibilita ao vereador, através ali da sua bancada, poder ter acesso a esse recurso e poder atender aquelas demandas que a comunidade nos traz e que o orçamento não contempla. Por exemplo, a nossa, a gente destinou para os nossos hospitais, para a escola Daniel Dipre, para a ampliação do prédio das turmas de primeiro ano, que vai possibilitar, inclusive, ampliar o número de alunos, dar mais qualidade para aquele atendimento. Nós destinamos nas emendas individuais para o centro de referência da mulher, a gente destinou para a PAI, para a APAS, que são recursos que essas entidades não teriam se não fosse a nossa destinação. Então, com certeza, a emenda impositiva, a gente está conseguindo utilizá-la muito bem, porque contempla aquela pessoa lá da comunidade que daqui a pouco não teria a oportunidade de ser beneficiado pelo orçamento do município se não fosse as emendas impositivas, ou ainda as nossas entidades, as nossas organizações, que muitas vezes fazem o papel do Estado, no caso aqui do município. Por exemplo, as entidades que trabalham com as pessoas com deficiência, elas fazem um trabalho que deveria ser suportado pela prefeitura, pela administração municipal, mas isso não ocorre. Então, justíssimo que a emenda impositiva possa possibilitar, por exemplo, a compra do elevador da PAI, que foi uma das emendas que nós encaminhamos enquanto vereador. E essas foram as informações do Jornal da Câmara. Obrigado pela sua companhia e uma boa noite. Legenda Adriana Zanotto